Olá, Leão, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarô para o mês de Outubro de 2018. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, escreva para duniazada.com. Eu tenho todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês eu vou usar o Pictorial Kitarô e vai ser uma leitura de princípio, meio e fim do mês. No princípio do mês, não é uma leitura lá muito positiva, Leão, peço desculpa. No princípio do mês de Outubro, nós temos aqui o 10 de espadas, que é um fim doloroso. Alguma coisa que acaba de forma difícil. Eu não sei o que é que é isto. Pode ser a nível familiar, pode ser uma relação familiar. Pode ser até alguém que esteja doente na sua família e que, enfim, as coisas não melhorem. E Deus queira que não, mas pode ser esse o caso. Pode ser uma relação de amor que acaba porque já não há de volta a dar. Pode ser até um trabalho que você tem, que você se calhar odiava e esse trabalho acaba. Mas é um fim doloroso. E depois deste fim doloroso, temos aqui, a meio do mês, a Lua. Ou seja, as coisas não melhoram porque você fica muito, fica um bocadinho paranoico ou paranoica. Fica mais ou menos submetido aos seus medos, às suas paranoias, aos seus pesadelos. Está a ser afetado emocionalmente por este fim, por esta coisa que acabou, que eu não sei exatamente o que é que é. E está a ser até manipulado pelos seus medos, digamos. Depois, no fim do mês, temos aqui o 3, aliás, o 5 de copas. Que é uma carta de perda e uma carta de arrependimento. É assim, você sente, no fim do mês, depois de algo ter acabado e depois de ter cedido um bocado aos seus medos durante grande parte do mês. No fim do mês, você percebe que sim, perdeu alguma coisa. Mas que não perdeu o mais importante. Que ainda há coisas importantes que permanecem na sua vida. Portanto, isto pode manifestar-se na sua vida familiar, na sua vida romântica, na sua vida laboral. Isto também pode ser, depois de algo muito difícil, que termina na sua vida, você descobre um segredo. E esse segredo vai fazer, algo vem à superfície, algo é rolado. E você sente que perdeu alguma coisa de importante, sim. Mas não perdeu tudo, não perdeu o fundamental, aquilo que era mais importante para si. Ok? E pronto, Leão, esta é a leitura que eu tenho. Para outubro de 2018, é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, escreva para duniazada.gmail.com E eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo, bye bye!